Toda vez que eu chego em casa, a parada da vizinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa, a parada da vizinha está na minha cama Diz aí Luiz Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender Diz aí Luiz Fernando